Em fevereiro, a 23ª edição do programa Ciência e Arte nas Férias chegou ao fim com um resultado que rendeu comemorações. Promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, a iniciativa permitiu a aproximação de 177 alunos de ensino médio da rede pública com a universidade, em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Semanalmente, eles participaram de oficinas, estágios e visitas monitoradas. O que a Unicamp oferece nesse mês é justamente isso, a oportunidade de vivenciar outros ambientes, outras situações, de aprender, de verificar como é o trabalho em pesquisa, que é um trabalho bastante árduo, não é simples. Eu acho que isso tudo são atitudes que serão moldadas ao longo da vida desses alunos. Luiz Alberto Magna, Pró-Reitor de Graduação, deixou o convite para os cafianos prestarem o vestibular. Com isso, a Unicamp deve ampliar o número de ingressantes de escolas públicas. Nós hoje temos aproximadamente 35% dos alunos matriculados nos 70 cursos de graduação da universidade, oriundos de escolas públicas. E nós estamos trabalhando de maneira bastante intensa para aumentar esta proporção. Mas só conseguiremos chegar a esse aumento, atingir essa meta, se, de fato, os alunos egressos da escola pública, como é o caso daqueles que concluem o programa agora, se dispuserem a disputar as vagas. Eles certamente têm plenas condições. Eu espero que esse período que aqui passaram tenha despertado na cabeça deles a certeza de que cada um deles pode e deverá vir a ser um de nossos alunos. Para Antônio Neto, que fez o discurso na cerimônia de encerramento em nome de todos os alunos, participar do Ciência e Arte nas férias foi um presente. Foi uma novidade para mim ter conhecido a Unicamp. Eu nunca imaginaria como seria a Unicamp. Vou agradecer aos monitores que nos ajudaram. E vou falar que é uma oportunidade muito grande estar aqui. É muito importante a convivência. Eu pude aprender muitas coisas aqui que eu vou usar para o ensino médio. E pude conhecer muitas pessoas também, que são, acho que, o melhor presente. Foi as pessoas que eu conheci. Muitas pessoas queriam estar aqui e não tiveram oportunidade. E é uma coisa que eu também vou resaltar no discurso, que muitas pessoas têm a capacidade de se tornar bons profissionais e não têm a oportunidade de mostrar essa capacidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri